E vai conversar conosco, vamos falar há pouquinho tempo, tem novidade por aí, tem coisa boa, eu acredito que principalmente para ele vai ser aquele, né, luta vencida, como diz o ditado. Agradecer ao pessoal que está aí, através aí do Facebook também, acompanhando a programação da Cultura 1030 e também, claro, né, para vocês que estão aí interagindo com a gente. Quem ainda não é seguidor da Rádio Cultura, seja lá seguidor também nas redes sociais e tenha a cultura sempre na palma da sua mão. Agradecer a Jackson Oliveira e Móveis na rua Júlio Castilhos 1502, a Eletrônica Braga, professor André Puente ao lado da ótica Chelim, Nilson Motopeças na rua Osvaldo Aranha 195, Móveis de Casa, mês do seu aniversário, o cliente ganha o mimo e todas as compras têm brinde e sorteios no final de semana, mês de aniversário da Móveis de Casa. Companhia do Óculos no Calçadão, também grande promoção de aniversário esse mês de julho. Funerária Ângelos Pax, na rua Júlio Castilhos 1275, Mercado Rupert, a professora Neuza Paz do Amaral 219, Clínica Santo Antônio Ambulatorial, General Câmara 1809, Era Energia Solar na Osório 482. Supermercados Vergara, General Câmara 1242, com estacionamento. Laboratório Graça e Betim na Osório 1120, na Fernando Ferrari 1315, Reverendo Silveira, General Câmara 980, Otte Cachelin, no mês dos namorados. Tem a promoção ainda, isso, uma grande promoção, teve os dias dos namorados, no mês dos namorados e agora continua, né? E o Vrag, despachante documentalista de trânsito. Pessoal, estou em contato neste momento, deputado Pedro Osório Pereira, que vai conversar conosco, em primeiro lugar, uma satisfação muito grande poder estar conversando com um amigo que vai nos trazer aí muitas coisas boas. Bom dia, deputado! Bom dia, Geraldo, bom dia, Fonseca, Família Cultura, e a população da nossa Canguçu e região, Geraldo. Deu uma alegria voltar a falar com vocês. Depois de algum tempo, né, Geraldo? Nós passamos momentos difíceis agora, nesses últimos 40 dias, aí eu tive que fazer quatro cirurgias, né? Opa! De coluna, fiz duas dias sete, depois deu problema, tive que reintervir, dia onze, primeiro dia fiquei vinte e quatro horas deitado de costas, sem imóvel, sem mexer, depois na segunda cirurgia fiquei quarenta e oito horas, que além da hérnia ali, lombar, criou uma fístula, então foram cada vez, nesse dia geral, três horas de cirurgia, agora estou fazendo fisioterapia, estou me recuperando, volto à Assembleia só dia cinco de agosto, que eu estou de atestado até o dia quinze, depois vem o recesso, mas estou me recuperando, graças a Deus, em seguida vamos estar na nossa Canguçu já, andando nas ruas novamente. Muito bem. É, justamente por isso que a gente conversava aqui, sentindo falta do deputado aí nos eventos do nosso município, né? Geraldo, mas nunca paramos de trabalhar, mesmo eu estando de atestado, dia vinte e oito, um dia depois do aniversário de Canguçu, que foi vinte e sete, a quinta, na sexta-feira, vinte e oito de junho, a meu pedido, o governo convocou a FEPAM, a FEPAM, o superintendente, o secretário da FEPAM, Renato da Chagas, a nossa secretária da SEMA, no meio ambiente, Marjorie Kaufmann, também o Dair, o presidente do Dair Estadual, Luciano Faustino, também veio daí de Pelotas, o Jorge Oliveira, que é o superintendente regional, a Casa Civil, o Arturo Lemos, que é o chefe da Casa Civil, também estavam presentes, o José Dair, representando os moradores da nossa 265, o Zeca, um batalhador, que mora ali, quase na divina do Canguçu, também o nosso pré-candidato a prefeito, Luciano Bertinetti, o vereador Luciano, o meu chefe do gabinete, o Heber Hoffmann, uma reunião que demorou mais de uma hora na Casa Civil, onde a gente nunca parou de cobrar do governo, né, Geraldo? E a gente estava preocupado que com essa enchente, essa tragédia aí, que aquele dinheiro, que é 28 milhões, pudesse ser desejado por outras coisas, mas o governador Eduardo já tinha me prometido, e a Fazenda prometeu e cumpriu, os 28 milhões continuaram garantidos, por 10 quilômetros iniciais, e ontem eu passei pra ti, passei pra Lini, né, a matéria dizendo que dia 22 agora, finalmente vai pra licitação, já tem ali o número do processo, protocolo, tudo direitinho, pra que esses 10 quilômetros sejam finalmente feitos, né, Geraldo? Sim, sim. A gente ficou feliz porque, claro, com toda dificuldade o Estado não parou, a gente terminou ali o Cerrito, faltava 13 quilômetros do Cerrito, já terminado faz tempo, estamos fazendo mais quase 10 quilômetros ali na 608, Pinheiro Machado, Pedras Altas, estamos tocando Cristal, Amaral Ferrador, que não tinha asfalto, ali são 35 quilômetros, e agora, o meu compromisso, há 4 anos atrás, essa briga não é de hoje, né, Geraldo? Isso. O governador Eduardo esteve na minha casa, te comprometendo comigo, mas infelizmente a política é totalmente o oposto da medicina e de outras coisas. Vocês mesmo da imprensa, vocês têm que divulgar uma coisa, tem que divulgar, não dá pra enrolar. Exato. Mas a política, esse processo todo vai pra CAGE, que é a congeladoria do Estado, vai pra fazenda, volta pra Secretaria de Infraestrutura, e a gente sempre atrás, cobrando, cobrando, mas graças a Deus, agora, agora, a nossa obra, se Deus quiser, em 90 dias no máximo, 90 dias no máximo, sai a empresa vencedora, e nós vamos tocar essa obra, que são os primeiros 10 quilômetros, né, Geraldo? Sim, sim. O projeto foi todo feito, de Canguçu a Piratinha, são 56 quilômetros, mas o primeiro lote é o nosso, que é o meu compromisso inicial, depois nós vamos brigar, pelo segundo lote, que já é um compromisso verbal, que seria os 10 quilômetros, da cidade de Piratinha, até a Vila do Cancelão, mas agora, vamos falar do nosso, 10 quilômetros, ligando a Lacerda, BR 392, até o São Bertão do Tio. Então, essa é a grande notícia. Sim. Pois é, deputado, muito se fala, e muita polêmica, já também se gerou, a respeito, né, dessa 265, do asfaltamento. Relato para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando, até para que o pessoal entenda, e não haja dúvidas, e não haja conversas desencontradas. Como é que vai acontecer o processo, então, a partir desta reunião, como você mesmo relatou, demorou uma hora na Casa Civil, quais os próximos passos, e quais os próximos acontecimentos, que podem acontecer? Porque nós temos, assim, 90 dias, aí tem uma empresa que ganha, mas tem que ainda esperar um prazo, porque se, de repente, a segunda ou terceira colocada, pode entrar com recurso, como é que funciona essa parte aí? Geraldo, importante, assim, que voltou, que falei, foi para a CAGE, foi para a Fazenda, voltou agora para a Secretaria, a SPGG, que é a abreviação, e agora vai, dia 22, vai finalmente pela licitação. Sim. O governo acha que 90 dias, o máximo pode até sair antes. Claro, tem algumas empresas que a gente já, já são descartadas, porque não, não cumpre regras, não cumpre prazo. Exatamente. Aí vai caber o governo, a nossa função continua cobrando. O importante, que, finalmente, vai para a licitação, os 28 milhões estão garantidos, assegurados, que era o meu medo, com essa, essa crise, essa tragédia aí, que abalou o estado todo. Sim. E, eu não tenho dúvida, nem que seja a última coisa que eu faço, é nessa vida. São 10 quilômetros que eu havia me comprometido, com a população de Canguçu, de Piratini, e vamos continuar brigando depois, Geraldo, para que saia. Infelizmente, infelizmente, essa cidade não está melhor, Geraldo, a culpa não é tua nem minha. Por que que eu fiz questão do governo, convocar, a FEPAM e o Meio Ambiente? Sim. É, o presidente da FEPAM, Geraldo da Chagras, nos disse, Canguçu, não tem uma cascaleira liberada, nenhuma cascaleira. Geraldo, hoje, o estado não consegue fazer tudo sozinho, se não tiver parceria, não se consegue fazer as coisas. Então, o que deixa a gente mais triste, é o seguinte, uma área de até 5 hectares, de terra, não depende do estado. Uma cascaleira, uma jazida de cascale, com área de até 5 hectares, depende só do município. Não precisa ter aquela burocracia, de passar por FEPAM, por Meio Ambiente, por Governo do Estado, por leis, por coisas. E, quando é mais de 5 hectares, aí tem que ter. Então, eu quero fazer aqui, um agradecimento, graças à família Ribeiro, ao meu professor Sebastião, à irmã dele, à Maribel, e aos herdeiros, demais herdeiros da família Ribeiro, eles nos doaram o cascalho que está sendo, estão fazendo o serviço de manutenção da 2005. Ela estava muito ruim. Isso. O problema, Geraldo e ouvintes, não é o, do Bebeto Quevedo, da divisa até Piratini, tem cascaleira liberada. O problema, são os 20 quilômetros, 20 e poucos quilômetros dali, da Lacerda até a divisa. E ali não tinha cascaleira. Graças, repito, à família Ribeiro, comandada pelo professor Sebastião, eles liberaram, gratuitamente, uma prova de amor à nossa terra de Canguçu, cascado excelente, quantidade, liberaram centenas de cargas para que aqueles borrachudos, serviços de manutenção, possam estar sendo realizados. Vocês lembram bem, quando a rota estava aí, há anos atrás, há dois anos atrás, a rota foi por aí. E ainda aquele problema de denúncia, não tinham de botar o bota-fora, que eles tiravam da estrada, senão eles teriam feito um alargamento, já que as caras eram daquela época. A culpa não é minha, repito. Então, em geral, dessas coisas, a gente fica triste, porque a gente se esforça, a gente briga, a gente xinga, e quem me conhece sabe como é que eu cobro do governo. Eu tenho me desgastado muito em votar com o governo, me desgasto, mas eu cobro do governo, eu sou o deputado que mais cobro do governo Eduardo, até porque eu voto sempre com ele. mas, infelizmente, é quase que bater em ferro frio, como se diz. Mas, finalmente, essa é a notícia. Finalmente, dia 22, hoje é dia 9. Daqui a 13 dias, o processo, finalmente, será aberto, a licitação, esperamos, estamos agora, metade de julho, agosto, setembro, outubro, que até o final do ano tenhamos a empresa já certa e, se Deus quiser, ainda este ano, a nossa esperança, que as obras possam começar. Perfeito. Que notícia boa, né? Uma bela notícia. Mesmo que sendo aí, porque nós temos aí o pessoal de silos ali nessa localidade que dá acesso a 392, estão na expectativa, assim, incrível para acontecer isso aí, né? Pois é, a estrada, a estrada não é luxo, estrada, asfalto, é progresso, né? Crescimento, é desenvolvimento. Eu sempre cito um, um, Vacaria, Vacaria, o nosso prefeito lá, ele asfaltou toda a cidade, 140 quilômetros, todos, a, os corredores do interior estão todos britados, da porta à casa até o cantor principal, ele fez duas metadeiras de uma sura e uma norte, não passa um carro grande dentro da cidade de Vacaria, e o cara, que o cara fez, criou, abriu cinco mil vagas em creche, agora fez um viaduto na BR-116, que era da União, a União não pôde fazer, ele fez dez milhões, toda a escola reformada, um outro município, o município de Nova Pado, ali perto de Caxias, ali não tem um metro do interior sem asfalto, um metro não tem, todo o interior asfaltado, que era município rico, município pequeno, isso tem oito, em torno de oito mil, quilômetros de estado de chão, mas se não começar, Geraldo, se não começar, hoje pelo menos não tiver as cascaleiras liberadas, não adianta só dar uma lambida com a patroa, como se diz, primeiro a chuva, vai tudo embora, aí vale entupido, não tem mais zelador, não tem manutenção, não adianta, então no fim se gasta mais do que fazer um trabalho bem feito, então tomara, Geraldo, tomara que as coisas comecem a andar, nós estamos com muita esperança e também estamos confiando no nosso pré-candidato Luciano Bertinetti, que tem tudo para ser um prefeito espetacular que o Rio de Janeiro do Sul nunca teve, mas essa experiência dele com o Deputado da Saúde, vamos deixar isso para mais tarde, o deputado Pacampanho, Está bem, está bem, mas o pior estágio que houve no país da pandemia, ele saiu muito bem, deu um show de bola com o time. Sem dúvida nenhuma, é um profissional competentíssimo. Deputado, quero aproveitar, sim, claro, nós estamos falando que notícia boa essa, então dia 22, a licitação sai, começa a andar, a gente sabe que é lento, a gente sabe que as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse, mas tem novamente essa esperança de acontecer esses 10 quilômetros. Tem outras duas, tem outra obra, que eu sei que o senhor também é lutador, sei que o senhor também quer ver realizado, mas dá a chamada deserto às licitações, que é a pavimentação, como você mesmo disse, da sua coxinha dos campos, não é, deputado? Geraldo, são três coisas, Geraldo, que eu não quero morrer sem ver realizadas. É a coxinha dos campos, ali tem, o vereador Everson já havia conseguido 400 mil com o deputado dele, agora parece que tem um compromisso de mais 500 mil com o deputado Daniel, eu tenho 750 do meu e do meu deputado Lucas, e se tu somar tudo, dá 1.750.000. E no início, a obra custava 1.800.000, se eu lembro bem. Só que quanto mais a dia, mais aumenta o custo, né? Sim. O petróleo hoje mesmo aumentou mais 20 centavos, e sempre que aumenta a gasolina, aumenta o petróleo, aumenta o asfalto, aumenta tudo. É ferro, é asfalto, enfim, mão de obra. Mão de obra. Então, mas a minha parte eu tenho feito. Então esse é um sonho também, o outro sonho é o nosso hospital. imagina, eu estava vendo agora que o Canguçu estava a 1 grau, nessação menos 4. Isso. Imagina, Geraldo, esses dias terríveis, ou é 8,80, no inverno esse frio de rachar, no verão 40 graus. Eu comprei lá de dois lajados, e eu, deputado Lucas, botando no nosso estado de Canguçu, 2.400.000. É dinheiro. Muito dinheiro. 2.400.000. Energia sonara, 1.400.000, daria uma economia em torno de 60.000 por mês, é mais compra de TVs, ar-condicionado, geladeiras, camas novas com grade para o paciente, poltronas reclináveis para os acompanhantes. Geraldo, atrás das portas do hospital está escrito assim, proibido ligar jarra térmica. Isso é uma vergonha, uma vergonha. E o dinheiro foi pelo ralo? Não, as pessoas estão lá, estão lá passando trabalho, e eu não tenho dúvida, Geraldo, antes de estar político, que eu sou médico, com muito orgulho. Não tenho muito orgulho de estar deputado, representar a nossa terra. A hora que ser humano, você é de mais dignidade, de mais respeito, é na hora da doença e na hora da morte. Ele é a família que trole. e agora eu fiquei oito dias internado na Santa Casa em Porto Alegre. Isso que eu tenho um plano de saúde bom, eu vi ali, eu pude ver o sofrimento, a dedicação do pessoal do hospital, do técnico de enfermagem, da enfermagem toda, da copeira, enfim, dos médicos, mas não basta. Se não tiver conforto, se não tiver dinheiro, se não tiver benfeitorias, e nós deixamos para que o nosso hospital tivesse, repito, geladeira, condicionado, TV, camas novas com grave, patrão reclinável, isso daria dignidade para os pacientes e seus acompanhantes. Nada foi feito, nada, mas nós queremos retomar isso aí. Nós vamos atrás, onde é que foi esse dinheiro? A primeira parte, 700 mil da energia foi instalada, deve ter até estragado, que nunca funcionou. A segunda parte, não sei onde é que tal, o dinheiro foi depositado há mais de dois anos, isso foi em 21 e 22. Então, Geraldo, essas coisas entristecem a gente. Então, eu tenho feito a minha parte, vou continuar fazendo, eu estou aqui para isso, fui eleito para isso. Repito, devo muito a Canguçu, por tudo que a Canguçu tem me dado, e vou continuar trabalhando noite e dia, cobrando do governo para que aquilo que eu possa levar para aí seja executado. Sim, deputado, até claro, eu gosto de deixar muito claro para os nossos ouvintes para não haver duplas interpretações ou conversas distorcidas, como sempre. As placas de energia solar estão instaladas. Na primeira parte. Na primeira parte. A segunda parte foi depositado dinheiro à disposição. O porquê não liga e o porquê não conclui a segunda parte? O que está travando e o que impede que o Hospital de Caridade de Canguçu possa usar a energia das placas que estão lá instaladas? Geraldo, acho que é uma boa pergunta para a imprensa fazer, né? Acho que a nossa Câmara de Vereadores tinha que ter ido atrás. Eu acho que, com todo o respeito, eu acho que era de repente até motivo para uma CPI. Acho que a Câmara tinha que ter ido mais a fundo e o dinheiro foi depositado. Onde é que está esse dinheiro? Imagina o que que valia 700 mil ou dois anos atrás, o que vale hoje? O dinheiro está aplicado? Está onde o dinheiro? Sim. Eu sei, Geraldo, que foi o total entre o TI, energia solar, mais corpo de equipamentos, 2 milhões e 400. Foi 1 milhão e 500 da minha parte e 900 mil do deputado do Lucas. Então, Geraldo, essas coisas entre esses a gente, repito, e a população está aí, né? Passando trabalho passando dificuldade, podendo ter conforto, podendo ter instalações melhores. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas fazer o quê? Exato. Deputado, boa notícia para nós essa manhã aqui. Já já também estamos na sequência do nosso programa aqui no nosso show da manhã. Eu quero lhe fazer uma pergunta agora a sair um pouco do nosso foco, né? Eu sei que também lhe interessa muito e o senhor, como é que vai ficar o seu coração agora nesse final de semana? Pois, com o Chile dos Campos, os dois times estão aí com a possibilidade de passar para uma final, o Itararé e o Santa Rosa. Como é que o senhor vai se torcer agora, doutor? Geraldo, eu sou amarelo e preto. Jardim negro, né? Isso. Mas eu tenho muito carinho para o Santa Rosa, até porque foi o meu falsinho do tio, o tio Milton, né? Que Deus o tenha, né? Grande pessoa. Foi um grande lutador ali, ele, os guris dele que criaram o Santa Rosa, ali o Kleber, lutador, os guris, o Adilson, enfim, deram continuidade e se deram o clássico, né? Que venha ser o menor. Aí nós vamos ficar meio que dentro, mas, é, claro, eu, em primeiro lugar, o meu Itararé, que é a vila onde eu estudei, a minha Maria Moraes Medeiros, né? Onde meus pais estudaram, onde meus irmãos estudaram, mas, se não der para o Itararé, que fica o Santa Rosa. Mas ainda tem domingo, né? O Itararé empatou, zero a zero, lá na Aliança, né? Isso. E o Santa Rosa perdeu por um a zero para o América. O que ficou ruim, Geraldo, eu acho que tinha que ter uma maneira de não passar os jogos domingo ao mesmo horário, né? Isso. Que ficou um jogo cheio dos campos, o outro por causa dos rosas, né? Sim, sim. Eu acho que poderia se adiar um, no caso, né? Porque vai esvaziar o público praticamente o mesmo ali, né? Sim, sim. Mas eu não vou me meter nisso aí, tem a nossa, o pessoal da IA Liga que faz isso aí. Isso. Eu sou um torcedor e vamos aguardar. O Zeca que trabalha comigo, o Zeca que me passa os dados, né? Mas o campeonato está emocionante. Tá bom, tá bom. Chegasse a jogar no Itararé ou não? Geraldo, eu sempre fui muito ruim, até porque eu era muito pequeno. Eu gostava de pescar, né? Naquele tempo, e eu sempre defendi, na minha opinião, acho que futebol para ter mais graça eu não poderia ter impedimento. Dependimento dá muito rolo, mesmo com o Vara continua dando confusão, né? E eu gostava de pescar. Quando eu goleiro lá no carro eu era ponteira direita, eu estava ali, fazia alguns golinhos, mas eu era mais para grandula do que para jogar. O tamanho não ajudava, deputado? Não ajudava, não ajudava. Até hoje o 1,59m já passei de 60. E agora cada cirurgia da coluna se enquadra no sentido, né? Bárbara. Hoje eu devo estar ruim em 56, em 57. Diminuiu um pouquinho mais ainda, né, deputado? Por fim. Tá certo. Mas que bom, né, deputado? A gente vê nosso futebol, a gente sonha isso, né? É a paixão. A gente vê que Canguçu, você sabe disso, né? Respira futebol em todos os cantos. E ter a nossa coxinha dos campos, o Tarareque, que vem fazer uma campanha, o Santa Rosa, que fez até então uma campanha exemplar, uma campanha assim, e veio perder agora na final, porque final é final, né? A perna também treme um pouquinho, né? O deputado, quando chega nos jogos cafunil... Lá no Santa Rosa, lá não vai ser fácil pro América, o América manter a vantagem, né? Melhor campanha também. Mas os quatro times, os quatro times chegaram com méritos, né? Bem... E o que for o campeão, com toda certeza, vai ser merecedor. Claro, se ficar na coxinha dos campos ou na Cagos Rosas, melhor ainda. Se não der, o América também tem uns amigos, lá o Aliança também, um time que voltou, já foi um grande Aliança, agora tá retornando. Então é importante, porque o futebol é entretenimento, né? Futebol não é pra animidade, não é pra briga, não é pra desavença, o futebol é pra confraternizar. Sim. É importante depois se abraçar e reconhecer, se cumprimentar, isso que a gente quer. Perfeito. Mas assim, pra nós cumprimentar, se der, observem, se der Itararé e Santa Rosa na decisão, vai ser inédito, né? Vai ser pra parar com o Chile. Seria muito bom, né? Seria pra parar com o Chile, né? Seria muito bom. Tá certo, então. Deputado, grande abraço, que boa notícia. Então dia 22 vai pra licitação, nesses primeiros 10 quilômetros, né? Que tanto foi comentado, tanto foi falado, e ainda é comentado e falado, entre outros assuntos que a gente conversou, e colocando-nos sempre à disposição, tá bom, deputado? Geraldo, eu tô feliz que eu nunca recuei disso aí, eu tinha certeza que mais um dia sairia. Sim. E vai sair. E vamos continuar peleando, pra depois terminar esses 10, a outra briga, né, a outra briga, eu, se Deus me der, não sei quantos anos eu vou ter, eu tô com 71, mas se Deus me der mais uns 10 anos, eu ainda queria ir a piratininha em vida, com toda a estrada soltada, não sei, ninguém sabe, né, Geraldo? Pois é, tudo é possível. Mas o início, o início, se Deus quiser, queremos ainda esse ano iniciar. Tá certo. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, e logo, logo, estaria em Canguçu. Bom dia a todos. Um abraço, deputado, estamos aguardando aqui, tá? Obrigado, um abraço. Esse foi o deputado Pedro Osório Pereira, conversando conosco, aqui no nosso Cultura Notícias. Dia 22, licitação, pra empresa, ganha a empresa, né, começa, depois, que é esse trâmite, porque eu perguntei pro deputado, tem as empresas que perderam a licitação, elas podem entrar e com recurso, tem um prazo pra ser esperado, pra que as empresas entrem com recurso, tudo ok, projeto aprovado, como disse o deputado. Sonha-se que, para o final do ano, possamos ter aí o início efetivo e verdadeiro, e confirmado, dos 10 quilômetros da RS 265. A gente pode até deixar uma pergunta, né, pro pessoal ali, quem tá comentando na live ali, não sei se tem algum comentário ali, é relevante, Fonseca? Tá tranquilo? Bom, o pessoal olha ali, né? Vamos deixar, vamos deixar assim, não duvidar, mas vocês estão confiantes? Porque mesmo disse o deputado, na política, a gente é diferente de ser médico, como disse o deputado. Então, vocês que estão aí nessa live, estão confiantes? Agora sai, né? Agora sai, eu tô confiante, que eu acho que agora deve sair, né? porque afinal de contas, a gente sabe disto pelo próprio deputado Pedro Pereira, que deu muito desgaste, e deu, deputado, muito desgaste pro senhor, ele se, como é que se diz assim, se jogou aos leões, como se diz, e os leões morderam, né, se comprometendo. Hoje, governador e então candidato, né, Eduardo Leite, aqui nesses microfones da rádio, junto com o deputado Pedro Pereira, nós questionamos a respeito da 265, e ele se comprometeu ao vivo, aqui dizendo que a obra sairia. A obra, não, eu prometo, eu garanto que a obra sai. Mas, aí só, aí faltava a pergunta minha, mas quando? Eu, não fiz esta pergunta derradeira, né, pro então candidato Eduardo Leite, mas tá aí, quem sabe, esta é a hora de eles nos dar a resposta do que a gente fez. Brincadeiras à parte, mas uma breve reflexão, porque a gente sabe que as coisas na política, elas são diferentes do que na casa da gente, no comércio da gente, no particular, né, tem todo um trâmite, e às vezes, o dinheiro que estava aqui, é manejado para ali, porque foi, precisou, o deputado estava preocupado, com essa tragédia, que passou o nosso Estado, né, para socorrer, e claro que sim, eu, olha, que nem nós, né, entre nós, socorrer as pessoas que foram atingidas, as pessoas que foram, perderam casa, perderam tudo, ou fazer o asfalto numa estrada, óbvio, né, que a decisão, mas, segundo isso, tá garantido. Começa esse fossequinha, e nós assim concluímos aí o nosso Cultura Notícias, agradecendo a nosso Deus por esse dia, e que ele continua a nos abençoar, e nos permita voltar amanhã às sete e meia, com mais um Cultura Notícias. Continue comentando a nossa live ali. Um grande abraço, seja você também um seguidor da nossa Rádio Cultura, nas redes sociais, e tenha a Rádio Cultura, aqui, na palma da sua mão. A Rádio do Povo, 1030 Kilohertz.